Fala galerinha, olha o Raposo de novo com mais um vídeo aqui galera, então beleza pessoal, esse vídeo aqui é o seguinte, é bem simples também, é como vocês baixar uma ROM de emergência aí para os modelos da Samsung, ou seja, ROM particionada, 4 partes, 4 files, 4 arquivos, full flash, ROM completo, ou seja, como vocês desejam falar, beleza? Então vamos ao vídeo, o programa é esse aqui, que vai fazer essa instalação dessa ROM particionada, é o SunFilm 3.6, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem, beleza? Baixou ele, eu coloquei ele na área de trabalho, vamos aqui no aplicativo aqui, vamos com o Enra, clicar em extrair, extrair aqui, beleza? Vai abrir o aplicativo, abriu aqui já, olha, aqui o aplicativo está aqui, e antes de mais nada, vocês vão fazer o procedimento todo. Se o download não começar, travou, aconteceu alguma coisa errada, é porque ele está precisando de outro aplicativo auxiliar, ou seja, é o Visual C++, vocês vão clicar aqui, olha, aqui esse primeiro aqui é o X64, corresponde ao seu computador full de 64 bits, e esse X86 corresponde ao 32 bits, vocês vão instalar ele no seu PC, dá um sim, enfim, e clica em instalar ele, depois vai pedir para reiniciar, e depois vocês vão conseguir baixar normalmente, se por acaso der erro, aí vocês vêm aqui no Visual C++, beleza? Então, vamos abrir aqui o SunFilm, abrimos aqui, olha, beleza? Aqui eu já posso, aqui eu já posso fechar, vou colocar aqui um, baixar aqui um modelo aqui de um aparelho que tem poucas megas da ROM, para poder baixar, para ser mais rápido, então, o modelo do aparelho vocês vêm aqui atrás da bateria, beleza? Vocês colocam certinho aqui o modelo, região, entendeu? Se o aparelho for mais moderno ou não, deixa eu ver como tirar a bateria, vocês vêm aqui atrás da tampa traseira, tem uma numeração bem minúscula, pequena, vocês colocam uma lupa, enfim, que vocês conseguem ver o modelo do aparelho de vocês, certinho, beleza? Eu vou colocar esse aqui, olha, esse é de exemplo, esse GT, dá um traço aqui, olha, GT5360B, beleza? Aqui vocês colocam o modelo do aparelho, olha, GT barra, essa barra é muito importante, beleza? Região ZTO, aqui que já está ZTO, porque eu já tinha baixado algumas ROMs, vocês colocam ZTO, que é a região do Brasil, sem logo de operadora, aqui vocês não fazem mais nada, aí eu desmarco essa opção aqui, beleza? E clica aqui em Check Update Deu alguma coisa de errada que eu esqueci, olha, o modelo tem que estar certinho, beleza? Aqui, olha, faltou o S, o modelo desse aparelho é o S5360B, agora eu vou em Check Update de novo, vamos ver, tá viu? Vocês têm que digitar o modelo corretíssimo aqui no aparelho aqui, senão eu não vou reconhecer a ROM. Feito isso, a gente clicamos aqui, olha, Download, beleza? Está pedindo uma pasta para a gente salvar, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, E vou colocar, vou criar uma pasta aqui, beleza? Vou colocar aqui Raposo, só para a gente se identificar. Beleza? Raposo, dá o Enter, beleza? Clicamos na pasta e vamos salvar no Raposo, beleza? Download vai começar, beleza? Vocês estão vendo aí direitinho aí, beleza? Então, enquanto ele vai baixando, vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto, galera. Retomando o vídeo aqui, galera, também que está quase baixando aqui, ó. Ih, rapaz, tem um rapaz aqui me chamando aqui no YouTube, aqui, estou falando com ele aqui, ó. Está ao vivo aqui, ó. Deixa eu ver o rapaz aqui, que ele está com pirado com o desbloqueio da conta Google. Beleza, vamos responder esse rapaz aqui rapidinho. Já volto. Galera, olha lá, está acabando lá, beleza? Olha lá, viu? Pronto, zerou ali o cabate ali. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos aqui localizar a pasta aqui que a gente vai chamar a ROM. O amigo aqui está falando aqui no WhatsApp. Aqui, eu coloquei a pasta do Raposo, ó. Aqui, a ROM já está aqui, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Ó, a ROM e mais a DL, beleza? Para transformar em quatro partes, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai aqui, ó. Binary Naturally, deixa a opção marcar aqui, Binary Naturally, beleza? E clica aqui em Check Update, beleza? Ó. Beleza? Aqui apareceu, localizou as quatro partes aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, a gente vai simplesmente clicar em Download, beleza? Está pedindo a pasta para a gente salvar, a gente vai salvar na mesma pasta, beleza? Do Raposo, beleza? E clicamos aqui em Salvar, beleza? Clicamos aqui na pasta do Raposo aqui. Clicamos aqui em simplesmente salvar na área do Raposo, beleza? E vai começar já a fazer o Download. Está fazendo o Download. Quando, ao término do Download, eu vou voltar com o vídeo para vocês, beleza? Agora eu estou transformando ela em quatro partes, beleza? Daqui a pouco eu volto com o vídeo para vocês. Olha, galera, de volta ao vídeo aqui, ó. Baixa rapidinho para ele esse programa, tá? Dúvida, deixa no comentário e deixe seu like aí. Inscreve no canal do Raposo, tá? Sempre nos vídeos aqui básicos aqui com vocês, ajudando a galera aí, beleza? É isso aí, está baixando a ROM. Lembrando, pessoal, que se você quiser simplesmente baixar só uma ROM de uma parte só, beleza? A ROM que vem com PDA ou AP, vocês só baixam aqui, se vão na opção só, vocês colocam o modelo do aparelho aqui, beleza? De vocês, coloquem região ZTO, marca a opção Auto, automático. E check update e cliquem em Downloads. Se não quiser baixar de quatro partes, é só fazer isso, que já vai baixar a ROM do aparelho. Se quiser a quatro partes, como eu já falei, né? Depois de ter baixado a ROM, né? Vocês vão aqui, ó, Binary Natural, marca a opção Binary Natural, check update, cliquem em Downloads, que vai começar a baixar a ROM de quatro partes. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Aí, pessoal, voltando aqui, ó, já está quase terminando. É rapidinho, baixa no talo, beleza? Se programar essa firme, qualquer ROM da Samsung. Caso você quiser quatro partes, segue o procedimento, beleza? Ó, está finalizando, ó. Vamos lá, ó. Ó lá, já foi lá já, ó. Lembrando, quando aqui, ó, quando zerar aqui, ó, deixa que abaixe e der zero, é porque finalizado o procedimento. Pronto, fechou. Vamos fechar aqui o programa e vamos ver aqui a ROM aqui, ó. Vamos ver essa aqui, ó. Ó, quatro partes. Ó, bootloader, ó, o modem, pda, csc, beleza? Aqui embaixo. Foi a primeira que a gente baixamos. Ó, vem só um arquivo só, beleza? Uma parte só, beleza? Inimizamos. Depois é só você extrair a ROM e fazer o procedimento no aparelho de vocês. Lembrando uma coisa, a ROM de quatro partes, só você faça esse procedimento com a ROM de quatro partes, se você passou a primeira de uma parte e não deu solução. Entendeu? Aí você te passa a de quatro partes. Beleza, pessoal? Porque, às vezes, se o aparelho estiver funcionando perfeitamente, não há motivo de vocês querer passar uma ROM de quatro partes no aparelho de vocês. Então, é isso. Fica a dica aí, beleza, pessoal? Raposo vai ficando por aqui. É isso aí. Inscreva-se no canal aí pra ajudar o Raposo. Os amigos estão me chamando aqui no Zap. E até o próximo vídeo. Fui. Deixa seu like aí. E até o próximo. Tchau, galera.